Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia de falar para vocês as regras do sorteio da Reus do mês de setembro. Mas antes de falar para vocês como participar desse incrível sorteio, roda a vinheta! É pessoal, a galera estava super ansiosa para mais um sorteio da Reus, como todo mês a gente faz aqui no canal. E esse mês a gente vai sortear novamente uma Reus Fit Control Finger Support com a Palma S1. Essa luva aqui é modelo europeu e eu vou abrir e mostrar um pouquinho para vocês. Olha só pessoal, vou mostrar para vocês em close essa luva. Linda né? Vou falar para vocês rapidamente sobre a luva porque eu já fiz review desse modelo. O review completo você vai ver no link aqui em cima, beleza? Olha só, ela utiliza aqui o Latex S1 que seria o Super Soft Legitimamente Alemão. Sabe aquela Palma SSG? Agora se chama S1 porque a da Reus é Legitimamente Alemão. Então você pode ter certeza que a luva vai ter ótimo grip tanto no seco quanto no molhado. E também vai ter muito boa durabilidade. Porque aqui nós temos uma área de abrasão. Nessa parte onde a gente mais tem contato com o solo, eles colocaram uma peça extra de látex. Então isso garante mais durabilidade aqui na área que mais desgasta normalmente. Ela vem já com as proteções de dedo embutidas. Eu vou calçar a luva e vou mostrar para vocês como é que fica. Olha só, bacana né? Essa daqui é tamanho 9, porque eu uso 9, né? Porém se você ganhar a luva, a Reus Brasil vai enviar para a sua casa no tamanho que você quiser. Se você usa 9, eles vão te mandar uma 9. Se for 10, vão mandar 10. Se for 11, vai ser 11. Tá bom? Você escolhe. Vamos falar para vocês então agora as regras do sorteio. Como é que faz para você ganhar uma dessa? Ah, mas antes de falar as regras, eu quero avisar. Se você não ganhar dessa vez, ou se você não quer esperar o sorteio, você pode comprar a sua no site da Reus Brasil. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você comprar a sua com 10% de desconto. Você utiliza o cupom EUJOGONOGOL, tudo junto como está aqui na tela, e você vai ter 10% de desconto ou nessa luva ou em qualquer outra luva da linha Fit Control. Beleza? Muito bem, vamos então aqui as regras do sorteio. Atenção, regra número 1. Seguir. Eu jogo no gol no Instagram. Regra número 2. Seguir a Reus Brasil no Instagram. Reus Underline Brasil. Regra número 3. Você vai até a foto da promoção que está no meu Instagram. Olha só, a foto da promoção é esta aqui. Você vai nessa foto e você vai marcar 3 amigos na foto. Só isso. E você pode comentar quantas vezes quiser. Porém, tem que marcar amigos diferentes, tá bom? Porque o software de sorteio, ele elimina comentários duplicados. Então não adianta você fazer um Ctrl C e Ctrl V que você não vai ganhar. Beleza? Marca vários amigos diferentes. Três em cada postagem. Combinado? E não precisa dizer que não vale marcar artistas e não vale marcar também perfil fake. E quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser no próximo dia 23 de setembro em uma live que eu vou fazer aqui no canal às 8 horas da noite. Tá bom? Então eu espero todos vocês ao vivo às 8 da noite para a gente fazer o sorteio aqui no canal. É isso aí pessoal, essas foram as regras para participar de mais sorteio da Roche. E eu queria pedir para você curtir esse vídeo porque é muito importante para a gente pessoal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum sorteio, né galera? É isso aí pessoal, essas foram as regras. E eu desejo muito boa sorte a todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!